oi parça e parceiro do youtube beleza se é nova ou novo nesse canal deixe re-like e também já deixe uma luta tentando ensinar, não podia achar que os reinciam de novo e roda no tempo Bom pessoal, o vídeo de novo de chute está aqui no meu ouro O chute está aqui no meu ouro de chute, focado, focado, focado mais em chute Estão aqui no meu ouro de chute, Photo do chute, bom lá, comando, chute, bom lá, do chute, bom lá, do chute, bom lá, chute, bom lá, chute Tchau. Tris. Agora tem que pular uma hora. Jogui. Aí vai, jogando de novo. Jogando aqui. Aqui. Aí vai. Pega o pé do lado de cima. Vai. Tchau. aqui sai vou mais um pouco aqui sai do outro isso sai pessoal sai aqui sai 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 pessoal agora faz direito vou mais o passo que vai 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 ok right não é muito bom daqui vai como vai vamos fazer do outro temos rational aí pessoal, isso aí, ó, de novo, dá fácil, cheguei, cheguei, isso aí, isso aí, pessoal, isso aí, agora, contrapasse na areia, vai, contrapasse tudo aqui, de novo, de novo, tá, última vez, passa tudo aí, tchau, você quer te rir, tchau, isso aí, show, eu sei, é novo, eu vou ver esse canal, não se inscreve nesse canal, deixe aqui o meu like, na hora de clicar o sininho, vamos fazer mensagens, quero te ver de novo, também deixe de divulgar esse vídeo, pai e mãe, irmão, de nosso Taekwondo, gostam do meu artes marcial, tenho que, como é que me sabe, gostam do meu chutes, tudo mais, e, e, essa banda não vai acabar, pessoal, eu vou ter fé, e, só, pessoal, então, vocês passam o vídeo, amanhã eu vou ter lá desgastamento, vídeo até amanhã, até mais, força, racional, Brasil, falou, pessoal, tchau.